Buf, cheguei! Salve galera, começando mais um vídeo aí pra vocês e hoje aqui uma noticiazinha meio inesperada, até pra mim mesmo fiz umas artes, fandei fazendo as artes aí, mandando grau e acabei que por incrível que pareça o pedal de marcha da moto bateu na carcaça do motor e acabou furando vou mostrar aqui um pouco pra vocês ó aqui esse pedaçozinho aqui ó bateu pra cá e acabou furando o motor e é isso aí vamos tentar aqui agora levar ela pra poder ajeitar ali e vai acompanhando o vídeo aí roda a vinheta oi 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 a vinheta Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti